Bom galera, estamos aqui na Record, vamos gravar hoje o programa do Fábio Pochá e a gente avisa pra vocês direitinho o dia que vai ao ar, tá bom? E pra continuar enchendo o saco de vocês, continue voltando a gente na categoria Experimente lá no prêmio de show. Nos ajude, em nome de Cristo, amém. Fábio Pochá Fábio Pochá